Música Boa tarde, estamos no ar para todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira. Vou falar em Serra da Mantiqueira, uma tragédia nesse final de semana, o bondinho e a polícia apura, a perícia está apurando, pode ser falta de manutenção. Agora, o investimento de 4 milhões, não conseguir fazer manutenção nos bondinhos e nem arrumar a via férrea que liga Campos do Jordão à Pindamonhangaba, é uma brincadeira isso, né? Brincadeira com vidas, com coisa séria. A polícia está investigando isso. Bom, tudo é ligado a quem está fazendo o investimento, né? Eu não sei o que vai acontecer, mas vamos aguardar. Bom, o terreno da dona Cecília, lá do seu Sidney, continua caindo. A Sabesp não mandou ninguém aqui, ninguém teve coragem da Sabesp e ninguém teve coragem de vir aqui para falar. Mas já empurrou o problema para a Prefeitura também. Já disse, eu não tenho culpa, é da Prefeitura. A Prefeitura, como vocês já ouviram, disse que é da Sabesp. E vai ficar essa dança de rato e eu vou ficar mostrando isso aí, até que aconteça alguma coisa pior ali. Deus me livre e guarde. E aí eu quero ver o que vai acontecer. Mas já vou orientar aqui o seu Sidney. Procure a Defensoria Pública. Procure a Defensoria Pública para entrar com uma ação contra a Sabesp ou contra a Prefeitura. Aí a Defensoria que vai tomar as devidas providências com relação a isso. O Adenilson é com relação às famílias, né? Que a gente vai falar aqui, vem para dois. As 40 famílias. Lembra que a gente falou aqui das 40 famílias? Ou seja, há 40 anos, das 13 famílias, nós não paramos. E não vamos parar. Eu falei na sexta-feira, produção, foi, né? Com o defensor, o defensor público, o Jairo. E o doutor Jairo disse o seguinte, estamos aqui à disposição, Tony, para fazer o que for possível para mover uma ação contra os responsáveis, porque ninguém pode ficar. É direito de todos, né? É muito fácil subir num palanque e dizer, nossa, a cidade é maravilhosa. Nós fizemos tudo e vamos fazer o possível por essa cidade. Mas existem pessoas que o progresso, locais, né? Em que o progresso ainda não chegou. Bom, Adenilson, nós falamos com o procurador na sexta-feira. A Adenilson está na linha para falar comigo. Boa tarde, Adenilson. Boa tarde, Tony. Qual foi a resposta? Nós falamos com o procurador na sexta e hoje vocês foram até a Defensoria, digo. O que aconteceu lá? Então, Tony, a gente estivemos lá hoje, procuramos o doutor Jairo. Doutor Jairo. Conversamos com ele, ele orientou a gente, tudinho que vai ser feito. Fez a documentação para a gente, tudo certo, né? Aí, deu a papelada para todos os moradores, está preenchendo, para estar levando lá para ele, para ele dar entrada novamente no processo, né? Tá. Então, o defensor atendeu vocês como ele prometeu e já está dando andamento no processo e vai mandar para o juiz e aí o que o magistrado entender, ele dá o despacho. Ou manda ligar essa luz lá para o pessoal ou diz, olha, gente, vocês vão continuar vivendo no escuro aí para o resto da vida de vocês. É isso que nós vamos esperar agora. O defensor cumpriu a sua palavra, entendeu e viu a necessidade de vocês, não foi, Adelson? Foi, foi, realmente, ele ficou bem atendido por ele lá. Ele até hoje mesmo ia mandar um ofício para a bandeirante para ver o que está alegando lá, o que a bandeirante está pedindo. E ele disse, quando vocês contaram a história para ele, ele disse que é possível? Qual foi o parecer dele nesse primeiro momento? Antônio, ele falou que a turma não coloca porque ele não quer mesmo. Tudo, né, não tem nada que impede da luz de chegar lá. Nada que impede. Bom, o defensor está no caso, né? O que precisar dele, ele está lá. Ótimo. Obrigado e, olha, eu quero que você mantenha sempre contato comigo e me mantenha informado para saber o que está acontecendo aí, que eu quero dar essa posição para a população que nos assiste. Muito obrigado, Adelson. Boa sorte. Tem uma luz no fim do túnel. Vem aqui para um. Tem uma luz no fim do túnel e eu quero chegar aonde está essa luz. Eu quero ver a claridade. Essa luz no fim do túnel é a luz que vai iluminar a vida daquelas pessoas. O defensor público já está, no caso, montando todo o processo e vai entrar na justiça para ver o que a gente pode fazer. E é uma grande verdade. Só não põe energia lá, sabe por quê? Porque não querem pôr energia lá. Se quiser, põe. Querem que eu diga, vocês querem. Eu estou dando a chance das pessoas entenderem e ajudar aqueles moradores. Se não, eu vou começar aí em área ambiental, viu? Atenção vocês aí no meio ambiente. Eu vou começar a fazer imagens em áreas aí ocupadas por pessoas, né? Que tem água, luz, né? Tem tudo. Até esgoto tem. E é uma área de proteção ambiental. Vocês querem que eu comece a mostrar? Ah, mas é filho de fulano de tal. Vocês querem que eu comece a jogar no ventilador aqui essas coisas? Então é melhor que resolva esse problema aí, tá bom? E enquanto isso, a gente vai lembrando do buraco que ninguém é o dono. Nem a prefeitura e nem a Sabesp. Uma cidade com 600 mil habitantes tem um buraco no meio da rua, uma cratera no meio da rua. E a prefeitura diz que o problema não é dela. A Sabesp não tem nem coragem de mandar alguém falar aqui. Manda uma notinha que eu nem leio aqui. Eu rasgo esse troço dizendo que não é problema nosso também. É de quem? É meu o problema lá, hein? Foi eu que fui fazer o buraco lá, cambada de incompetente. Fala pra mim. Eu não sei de quem é o problema. A rua tá lá esburacada. E ninguém na rua não já faz nenhum. Bom, quero lembrar aqui do caso da água parada na Zona Norte. É um outro caso. Lembra que a gente falou disso aqui? A equipe entrou lá, combatendo a criminalidade. Nós fomos nesse local aí, mostramos essa água parada aí, sujeito a dengue. Lembra que nós mostramos isso daí? Pois é. E nós tivemos aqui a fala do nosso administrador, o administrador de São José dos Campos. Ele disse o quê? Lá é uma área particular, eu não posso fazer muita coisa, mas eu vou mandar uma equipe da dengue pra dar uma olhada lá. Eu falei, opa, vai resolver o problema, não vai? Vou colocar aqui pro que eu quero ouvir. Eu acho que eu não me lembro mais da fala dele. Põe ele no ar pra gente ouvir. Aquela leiteria, antiga leiteria, é um prédio tombado e ele é particular. Ele pertence a uma empresa que ganhou o leilão do Banco do Brasil alguns anos atrás. A prefeitura vai, eu vou mandar minhas equipes de dengue pra poder averiguar a questão do impostamento de água e vamos notificar o proprietário pra murar, limpar e tomar conta do seu prédio. É um patrimônio tombado, por esse motivo, não pode ser demolido. Ele não pode ser demolido, mas pode ser tomado conta. Legal. Pode ser tomado conta, né? Bacana isso daí. Só que não foi ninguém lá. Ninguém apareceu lá, dengue tá lá. Bota as imagens aí. Tá do mesmo jeito. Volta lá, mostra aquelas imagens que tem o lago lá, ou seja, a água. Olha aí, ó. Não foi ninguém lá. Tá cheio de dengue nesse treco aí. Como é que eu vou fazer, gente? Me fala, me fala aí. Hein? Não adianta falar se a galera não obedece. É o que eu falo, gente. O comandante tem que ser duro na queda, porque senão os caras são mão cansadas e não obedecem mesmo. Não foram lá. Tá do mesmo jeito o negócio. Não apareceu ninguém, não fizeram absolutamente nada. E lá no buraco, o prefeito disse pra gente o seguinte, tô mandando uma equipe pra verificar o Anderson, desculpe, pra mandar sinalizar lá, Tony. Anderson, você não tá mandando mais nada, viu? Não foi ninguém lá. O negócio tá o buraco aberto no meio da rua, sem sinalização, essa cratera. Acabou o mundo, né? Já era. Acabou. Agora, até o final do ano, é fazer o quê, Pedrão? Cozinhando o galo. Tem que fazer isso, né? Tem que trocar essa canção pra eles, que é tudo que... Não tem jeito. Gente, não pode acontecer essas coisas. Isso aí é desleixo. Não pode. Eu sou responsável. O dia que o meu patrão falar pra mim aqui é o seguinte, Tony, você tá de aviso prévio 30 dias. Eu vou fazer o programa do jeito que eu sempre fiz, porque eu não sou mão cansada. Eu sou profissional e faço bem feito isso, aquilo que eu sei fazer. Vem pra dois aqui. A polícia militar localizou na tarde de ontem, na rua José Rodrigues Salgado, informação pra você acompanhar, que eu não sei se falaram sobre isso, né? Esquina com a rua Albertina, no bairro Campo dos Alemães, uma sacola contendo dois explosivos. Dois explosivos. Pra quê? Aonde eles iam usar os explosivos é uma pergunta que eu não sei. Mas dois explosivos foram encontrados no bairro Campo dos Alemães. E aí a polícia fez o quê? Olha aí, ó. O explosivo. Eles ligaram pro GAT, o esquadrão antibombas, que veio pra São José dos Campos, fez a remoção desse explosivo e levou pra capital paulista. Que explosivo é esse aí, hein, produção? Hein, ô... Ô, Gabriel, que explosivo é esse aí? É o nitrato de amônia. Isso aí, ó. Nitrato de amônia. Isso é pra usar, pra fazer um explosivo, eu não sei, o poder de fogo disso. Mas a equipe do GAT levou esse explosivo embora e deixou a área em segurança. Pra que eles iam usar isso? Aonde eles iam usar também? Eu não tenho essa informação. Mas fiquem atentos. Daqui a pouco eu vou trazer uma informação aqui pra vocês a respeito de uma carta que foi encontrado, essa carta está deixando os policiais preocupados. A indignação dos policiais é que isso não foi passado pra eles. Nós tivemos acesso à carta. A carta leva vários nomes de policiais marcados para morrer. Vocês estão acompanhando os casos de ataques na capital paulista. E nós vamos falar sobre isso daqui a pouco e com o decoimento de um policial que não sabe o que faz. Fica desesperado porque quando sai da viatura, sai do quartel e vai pra casa, ele fica vulnerável. O que o Estado está fazendo? Eu falo já já sobre isso depois do intervalo.